A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero muito fingir tudo o que é humano Isso pode dar violência doméstica Porque vida é mesmo que me mata Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu vou ser sempre dócil E obediente O que é? Quero Doce que eu pedi É isso Você gosta? Eu gosto É isso É isso É isso É isso Uma visão Você já teve uma visão Você tava perdidão na vida assim Sem saber o que fazer Sem saber o sentido da vida mesmo Daí você pega velho E vê um negócio que muda tudo Não me falam dos seus problemas Eu não quero ver essa porra não Foi isso que eu disse Vem cá Vem cá Vem cá Garantia Como não Se a gente tá dizendo que você é um ditador de merda Você tem que pedir desculpas e buscar melhorar A gente é o mesmo tipo de pessoa É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.